Vai, beija logo meu pé, sua empregadinha. Agora você acha que o seu Deus vai colocar alimento na mesa pros seus filhos, bastardo. Ah, faça-me um favor, né? Vai, beija logo meu pé. Anda, tô falando com você. Nossa senhora, Thalita, por que você tá fazendo isso comigo? A senhora tá louca? Do que que você me chamou, sua empregada? Você me respeita. A louca é você. Isso daqui é pra você aprender, tá bom? Porque quem coloca a comida na sua mesa sou eu, não é o seu Deus. Sou eu que pago o seu salário, tá? Então você me respeita e cala essa boca. Mãe, eu tô de pau. Então tá bom, então, senhora Thalita. Me desculpa, tá? Vamos, vamos, sua ilúcia. Quer saber de uma coisa? Já levanta daí, porque você já me estressou. Nem pra beijar o meu pé, você serve, né? Vai sair competente. Que empregadinha inútil, hein? Deus me livre, viu? Não serve nem pra beijar o meu pé. Meu Deus do céu, por que que a senhora Thalita é tão ruim comigo? Por que que ela me humilha tanto? Meu Deus, me ajuda. Semana passada ela até me empurrou da escada. E hoje ela fez eu beijar o pé dela. Senhor, eu preciso desse serviço. Me ajuda, pai. Oh, meu Deus do céu. Necessito continuar naquele emprego, senhor. Mas por que que a dona Thalita me maltrata tanto? Eu necessito daquele emprego pra criar meus filhos, pra manter meus filhos. Ai, é só o que me faltava. Ficar aturando esse tipinho de gente na minha casa. Ai, é só o que faltava mesmo, hein? Quer saber de uma coisa? Eu vou pro meu spa relaxar, porque essa mulher inútil já tirou a minha paz. Pai, eu necessito da sua ajuda, senhor. Me ajuda, por favor. Garota, o que que você acha que você tá fazendo, sua sem vergonha? Você acha que você tem que agradecer o seu Deus? Você acha que o seu Deus vai te dar o quê? Alimento? Se tem uma pessoa que você tem que agradecer, sou eu. Porque é eu que pago o seu salário pra colocar comida pros seus filhos. Não, seu Deus. Ai, eu acredito numa coisa dessa. Você orando na minha casa, é só o que me faltava. Você tem um monte de coisa pra fazer. Você tem obrigações pra fazer. Eu te pago pra isso. Então, vamos. Levanta daí. Você tá esperando o quê? Você quer que eu te pus pelo cabelo e faça você fazer as coisas? Vai. Vai, seu inútil. Vamos. Anda logo. Vamos, seu incompetente. Você tem tanta coisa pra fazer. Fica com essa cara de dó. Nossa, que barulho é esse? Nossa, o que será que tá acontecendo lá fora, meu Deus? Vamos, sua entregada no show. Você não tá vendo aqui? Tem tanta coisa pra você fazer e você quer ficar orando? Ah, faça-me um favor, né? Se seu Deus fosse tão bom assim, ele não ia deixar você passar as dificuldades que você passa, não é mesmo? E outra coisa, vai lavar essa louça. Olha, eu já tô tão estressada com você. Eu tenho um spa. Agora aí o meu marido tá chegando. Tem comida pra fazer. Tem um monte de coisa pra fazer. Então, vê se você não fica no seu quarto orando, tá? E fica com essa cara de sonsa e de mosca morta. Meu Deus do céu, hein? Vai lavar isso daqui agora. Porque se eu sair e chegar e ver essa louça aqui, você vai ver o que eu vou fazer com você, tá? Da próxima vez eu não vou só puxar seu cabelo e nem apertar seu braço. Ou mandar você beijar o meu pé. Fazer coisa pior. Tá ouvindo? Você tá me ouvindo? Fala. Tô ouvindo, a senhora tá deitando. Eu acho bom, tá? Dá licença. Ai, meu Deus, que barulho é esse lá fora? Ai, preciso ligar pro meu filho. Alô? Meu filho? Tudo bem? Filho, as coisas aqui não tá boas, não. Tá uma gritaria lá fora. Eu não tenho como levantar. Tô inválida nessa cama. Você precisa vir aqui. A Thalita tá gritando muito com a Thaynara. Eu não sei o que tá acontecendo. Pense na gritaria que tá aqui. Por favor, vem aqui em casa resolver isso. Mas tem que ser agora, tá bom, meu filho? Tá bom. Tchau. Ai, meu Deus. O que será que tá acontecendo? Essa Thalita é muito falsa. Quando meu filho tá em casa, ela fica boazinha, boazinha. Mas quando ele sai, nem aqui ela vem me ver. Só vem me ver quando ele tá chegando. E maltrata muito essa menina. Nossa, meu Deus. Desculpa, dona Mayra. Pode entrar. O que foi que tá acontecendo? Dona Mayra, eu preciso conversar. Dona Mayra, eu não aguento mais as humilhações da Thalita comigo. Hoje mesmo, ela fez eu beijar o pé dela. Nossa, eu tava ouvindo um barulhão aqui. E na semana passada, ela me empurrou da escada. Nossa, isso não pode acontecer. Dona Mayra, eu não tô mais aguentando essa situação. Eu até liguei pro meu filho pra contar do barulhão. Pedi pra ele vir aqui em casa. Então, dona Mayra, o que tá acontecendo? Eu tava lá no meu quarto, orando. E ela entrou lá, me chamou de sem vergonha. Me humilhou. Você tinha que ver. Nossa, o que que é isso? Não é pra mim. Eu vou orar aqui dentro da sua casa. Não, isso não pode tá acontecendo, meu Deus. Eu não sei mais o que eu vou fazer. Eu só... Eu tô aqui só porque eu tenho que sustentar meus filhos, dona Mayra. Nossa, mas... Meu filho vai vir, vai resolver essa situação. Isso não pode continuar dessa maneira. Você faz tudo direitinho. Eu não sei porque ela é tão ruim desse jeito. Eu não sei, dona Mayra, o que que tá acontecendo com ela. Mas a Thalita anda me maltratando já tem dias. Eu já não suporto mais essa situação. Eu vou pro meu quarto, eu peço pra Deus. Eu oro pra Deus me ajudar. Mas eu não sei o que que tá acontecendo. Nossa, agora ela não quer nem que você faça a sua oração. Não, não vai. Já fica brava. E ela sabe que eu não posso levantar da cama. Ela aproveita. Ela aproveita disso. Mas eu tô ouvindo tudo. Vou contar tudo pro meu filho. E ele vai resolver tudo. Mas fica tranquila. Não fica assim não, tá? Fica tranquila. Vamos fazer uma oração. Pra que Deus venha resolver essa situação. Porque eu tenho muita fé que vai dar tudo certo. Vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha nos perdoar as nossas falhas, meu Pai. Estou aqui entregando em Suas mãos a Tainara. A Tainara, meu Pai, que trabalha aqui com a gente. Tá passando por tanta humilhação, Senhor. E o pior é que dentro da minha casa. E eu não posso fazer nada pra ajudar ela, Senhor. Mas eu creio que Tu vai dar a vitória. Que a vida dela, das crianças dela, Senhor, vai mudar. A partir de hoje. Porque eu vou falar tudo pro meu filho. E eu tenho fé, Senhor. Que a história dela vai mudar. E ela vai dar o testemunho ainda. Desde Zé Senhor, eu agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Eu acredito na vitória da Tainara. Amém, dela. Amém. Obrigada por me ajudar, tá? Amém. Mas eu vou lá fazer as coisas antes que ela brigue comigo, tá bom? Tá. Fica tranquila que tudo vai ser resolvido. Então tá bom. Tá bom, então. Bom dia, Tainara. Tudo bem? Bom dia. A minha mãe falou que tava escutando uns barulhos estranhos aqui. Ah, então. Sua mãe quer conversar com você. Tá bom? Ela tá te esperando lá no quarto. Tá bom, obrigado. De nada. Oi, mãe. Oi, meu filho. O que que tá acontecendo aí? Eu vi que tá tudo silêncio. Ah, meu filho. É que a tua esposa tá humilhando muito a Tainara. Mas como assim? Porque, ó. Você sabe que eu não posso sair daqui. Sim. Só que eu fico ouvindo tudo do barulho lá fora. Então, mas eu cheguei agora e não tem barulho nenhum ali. Não tem nada. Não tá acontecendo nada. Então, não mais tá, filho, tá? Ela humilha, ela xinga, ela maltrata. A menina não pode nem fazer... Nem orar não pode no quarto que ela xinga, maltrata a menina. Você precisa conversar com ela e dar um jeito nisso. Mas eu cheguei aqui agora e não tem nada. E você fica me ligando. Sabe que eu não posso ficar saindo do serviço? Pra vir aqui à toa? Não tem nada. Não tá acontecendo nada. Minha esposa não tá nem aqui. Como que tá gritando com ela? Então, é que você não tá acreditando em mim. Mas ela não é essa santa que você pensa. Ela é falsa. Ela só me trata bem quando tá na hora de você chegar. Quando ela vê que tá na hora de você chegar, ela entra e fica fazendo carinho, se fazendo de boa. Se fazendo de santa. Não, vocês que não gostam dela, minha esposa. Eu tô um mês com ela. Aí vocês ficam fazendo isso. Ela tá um mês aqui dentro dessa casa aqui só. Só um mês. Aí vocês ficam fazendo isso. Ela fica falando, fica matatrano. Não, você tem que vigiar pra você ver quem tá falando a verdade. Porque ela é ruim. Olha, eu vou conversar ali com ela. Eu vou conversar com ela. E se for mentira, se ela estiver inventando essas coisas e for mentira, eu vou mandar ela embora. E não vou pagar nem o salário dela. E deixa eu te falar outra coisa. Ela fez a menina beijar o pé dela. Ah, que mentira. Você acredita nisso? Eu acredito. Você não acredita? Eu não. Não, eu acredito sim. A minha esposa fazer isso? Claro que não. É. Só que você não conhece ela direito. Ela é sua boazinha perto de você. Eu quero ver então. Longe de você, ela é falsa. Eu quero ver. É uma porcaria. Ah, eu vou conversar ali com ela agora. E eu vou ver isso. Se for mentira, eu vou mandar ela embora. Porque eu não aceito falar isso da minha esposa. A minha esposa não é essas pessoas que estão falando. Não é desse jeito. Eu não aceito. Eu vou conversar com ela agora. Ela não está mentindo. Ela faz tudo direitinho. Só que a sua esposa aqui não vale nada. Não, eu vou conversar com a Tainara agora. Se for mentira, eu vou mandar ela embora. Eu não vou pagar nem o salário dela. Eu vou conversar com ela agora. Eu sei que você não está acreditando em mim. Eu sei que você não acredita em mim. Você só acredita nessa sua esposa aí. Eu acredito mesmo. Eu vou conversar com ela agora. Mas você vai ver a realidade. Você vai ver, meu filho. Eu vou conversar com ela. Se for mentira, eu vou mandar ela embora. Não sei por quê. Esse meu filho não acredita em mim. Meu Deus do céu. Falo, falo que a esposa dele é uma falsa. Ela finge que é boazinha. Só trata ele bem, só. Ai, mas tudo vai ser resolvido. Tainara, vem aqui fazendo favor. Eu quero conversar com você. Senta aqui, por favor. Minha mãe me ligou. Estava lá no meu serviço, vinha aqui. Não sei o que está acontecendo. Minha mãe falou que viu uns barulhos estranhos. Me chamou. Fui lá agora. E ela falou que você foi lá falar um monte de coisa da minha esposa. Você foi lá do quarto incomodar minha mãe. Você sabe que a minha mãe está na cama. Não pode passar nervoso. Aí você vai lá e entra lá e começa a falar um monte de coisa da minha esposa para ela. Um monte de mentira. Inventar um monte de coisa. Que história é essa? Você está muito bem que a minha esposa é uma mulher perfeita. Entendeu? Ela não faz nada para ninguém. Aí você vai lá e entra no parque para falar um monte de coisa para ela. O que está acontecendo aqui? Ah, sua esposa veio em moto. Não, eu não terminei de falar. Não terminei de falar. Eu pedi para você falar? Não. Entendeu? Eu quero saber o que está acontecendo aqui. Porque a minha mãe me ligou. E eu vim aqui. Não tem nada aqui. Não tem nada. Olha esse silêncio. Falou que estava um mau barulhão aqui. Minha esposa nem aqui está. Você tem alguma prova disso? Você foi lá falar para a minha mãe? A minha mãe falou para mim que ela te empurrou da escada. E falou para mim que fez você beijar o pé dela. Para com isso. Vai ficar contando historinha aqui agora para ela? Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu não admito você ficar falando mal da minha esposa. Na minha casa. Entendeu? Na minha casa você ficar falando mal da minha esposa. Eu não admito isso. Eu não admito você ficar lá entrando no quarto da minha mãe para falar mentira. A minha esposa é uma pessoa maravilhosa. Eu não confio no que você falou. Bom, patrão. Eu tenho umas provas aqui no meu celular. De tudo que a sua esposa anda fazendo comigo. Me maltratando. E se o senhor quiser eu posso mostrar para o senhor. Prova? Que prova? No celular? Cadê esse celular? Eu quero ver essas provas. Eu vou buscar o meu celular, patrão. Aqui, senhor Wesley. Pera, calma, calma. Eu tenho uma proposta para fazer para você. Vamos ver se você vai aceitar. Se tudo que você está falando for verdade. Eu vou mudar a sua vida e a vida dos seus filhos. Só que se for mentira. Eu vou te mandar embora sem pagamento, sem auxílio, sem nada. Mas se realmente o que tiver aí for verdade, entendeu? Eu mudo a sua história. Só que eu não acredito. Eu não estou acreditando nisso. Eu não estou acreditando. Eu quero ver isso. E se realmente for verdade, eu mudo a história sua e dos seus filhos. A gente tem um acordo? Temos sim. Tá bom. Bom, patrão. Eu já sabia que o senhor não ia acreditar na minha fala. Porém, eu quis gravar para poder te mostrar. Eu não consegui gravar ela me empurrando da escada e nem ela fazendo eu beijar o pé dela. Porque eu jamais acreditei que ela iria fazer isso. Eu não sabia. Mas eu gravei algumas cenas aqui. Espero que o senhor vai te comover. Tá bom? Eu quero ver. Eu tenho certeza que vai comover o senhor. Garota, o que você acha que você está fazendo só sem vergonha? Você acha que você tem que agradecer o seu Deus? Você acha que o seu Deus vai te dar o quê? Alimento? Se tem uma pessoa que você tem que agradecer, sou eu. Porque é eu que pago o seu salário para colocar comida para os seus filhos. Não o seu Deus. Ah, eu acredito numa coisa dessa. Você orando na minha casa... Você viu aí, patrão? Eu falei para o senhor, patrão. Meu Deus, eu vi. Dá um abraço aqui, Danara. Dá um abraço aqui. Jamais eu ia imaginar o que está acontecendo dentro da minha casa. Jamais eu ia... Jamais eu ia mentir para o senhor, patrão. Jamais eu ia acreditar. Mas olhando esses vídeos aqui, eu olhei... Ela fez tudo isso com você. Minha mãe me falou. Você está me falando e eu não acreditei. Você poderia até processar a gente. Entendeu? Não, mas eu não ia causar isso aqui na sua casa, patrão. A gente fazendo tudo... Ela fazendo tudo isso com você. Tudo isso. Mas, ó... A partir de agora, sua vida vai mudar. A gente vai cuidar dos seus filhos e de você. Tá bom? Tá bom. A gente vai cuidar. E você pode ter certeza. Ela está chegando aí e eu vou conversar com ela. Você não vai passar mais por essa humilhação, não. Entendeu? Você não vai passar mais por essa humilhação. Tá bom? Me dá mais um abraço aqui. Me perdoa, tá? Me perdoa mesmo, de coração. Tá bom então, patrão. Então tá. Eu posso saber o que você está fazendo no meu sofá, sua imunda? Levanta agora daí. Você acha que é assim, Tarnar? É só eu sair que você já se aproveita, sentando no meu sofá. Você está ficando louca. Hoje você vai para o meio da rua. Eu não te quero aqui mais em casa, tá bom? Vai. Sai da minha casa. Vai. O que está acontecendo aqui? Meu amor. O que você está fazendo com esse bastardo aqui? Eu já falei que eu não quero essas crianças dela aqui em casa. Bastardo? Bastardo é você. Vai lá com a sua mãe. Eu tenho que conversar com ela aqui. Segura ele aqui. Meu amor, do que você está falando? O que você fez com ela? Você acha que eu não vi? Você acha que eu não ia descobrir o que você fez? Mas eu não fiz nada com ela. Ela está mentindo. O que ela te falou, meu amor? Vamos conversar. Não, não. Me solta. Me solta. Ela me mostrou tudo. Tudo o que você fez. Tudo o que você vem fazendo com a minha mãe. Vem fazendo com ela. Eu não acredito, sua cretina. Você teve coragem de falar tudo para ele? Eu que pago o seu salário. Ela filmou e mostrou para mim. Você não sabe fazer nada. Ainda faz tudo errado. Ué, eu vou te falar uma coisa. Você sabe muito bem que isso vai estragar o nosso casamento, né? Que casamento? Que casamento? Acabou. Eu não acredito. Você está fazendo tudo isso por ela. Ela nem merece isso. Essas crianças dela. Claro que merece. As crianças dela vão ter do bom e do melhor a partir de hoje. Olha, João. Você vai o quê? Eles vão morar aqui. Criar esses bastardos também? Sim. Eles vão morar aqui. Juntos com essa empregadinha? Vai morar aqui. A partir de hoje, eles vão morar aqui. Meu amor, vamos conversar. Vamos resolver. Não, não, não. Não vamos resolver nada. E outra coisa. Eu vi tudo. Entendeu? Você pedindo para ela beijar o seu pé. Pode beijar o pé dos três agora. Eu não vou beijar o pé desses três bastardos, né? Você não vai? Não, não vou. Então, a partir de hoje, você vai embora. Meu amor, vamos conversar. Não, você vai embora. A partir de hoje, você vai embora. E você não tem direito nem de levar suas roupas. Olha, se eu for embora, nunca mais eu volto, Wesley. Vamos conversar. Não, não. Pode ir embora. Amor, eu te amo. Não, não. Tchau. Amor. Tchau. Vamos conversar, por favor. Tainara, a partir de hoje, eu quero que você venha morar aqui em casa. Não vai faltar nada para os seus filhos. Desde escola, alimento, nunca mais vocês vão passar por necessidades. Vocês, a partir de hoje, vão ficar aqui. E me perdoa para eu não ter acreditado em você, nem na minha mãe. Porque jamais eu ia acreditar que a minha esposa estava fazendo isso. Ainda bem que você fez aquele vídeo. Por favor, me perdoa mesmo, tá bom? E a partir de hoje, eles vão ficar aqui já. Tá bom? Tá bom, então, patrão. Dá um abraço aqui a vocês. E aí, galerinha, tudo bem? O que vocês acharam do vídeo? Deixa aí no comentário para a gente saber. Vocês acham que eu estava certo? Não acreditar na minha mãe e na funcionária e acreditar na minha esposa? Deixa aí o comentário de vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.